Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Se você não me conhecia antes, meu nome é Sussu e eu vivo na África, Moçambique. Gente, hoje estou aqui para responder 10 fatos sobre mim. Curioso, né? Em saber. Então já te convido aqui no canal a se inscrever, deixar o like e ativar o sininho e dê notificações para não perder nada do canal e nos ajuda a chegar à meta dos 200k. Primeiro fato que vou estar aqui a falar, vou me apresentar. Para os que não me conhecem, meu nome é Rasul da Vitória. Segundo fato, gente, eu sou moçambicana, vivo na África, Moçambique e sou muito orgulhosa por ser uma moçambicana. Terceiro fato, gosto muito de estudar, gente. Eu amo estudar. Desde há muito tempo, eu acho que não existe coisa melhor do que estudar. Estudar, aprender. Olha que é muito importante aprender. É muito importante aprender. E eu não só aprendo, né? Também costumo ensinar algumas coisas. Porque é muito importante aprender e ensinar aquilo que você aprende. Praticar dia após dia. Quer concordar comigo? Deixa nos comentários, gente. Quarto fato, gosto muito de trabalhar, gente. Nada melhor que um bom trabalho. Sendo uma mulher muito independente, eu sempre gostei de trabalhar. Recordo-me que o meu primeiro emprego, né? Foi de trabalhar num restaurante em Bobor. Nossa, foi... Para mim, foi uma experiência espetacular. Porque antes, para mim, trabalho era só fazer um pouco, acordar cedo de casa, fazer um bocadinho de tarefas de casa, cozinhar um pouco de tudo lá. E, de repente, com uma idade assim, tu começas já a ter um emprego, tens de trabalhar dia após dia. Foi uma experiência e aprendi muito. Trabalhar num restaurante, comecei a ganhar meu salário. Ajudei a minha mãe. Ela já ficou muito orgulhosa de mim. Tipo, nossa, a minha filha gosta de estudar, assim como também gosta de trabalhar. É muito importante a gente trabalhar, olha. Quem concorda comigo, deixa aí nos comentários, olha. Nós, mulheres, temos que ser independentes também, acima de tudo. Quinto fato de coisas que eu gosto também. Gosto muito do Brasil. Ah, vocês já sabem disso. Não é novidade para... Não é novidade para vocês. Vocês sabem que eu sonho muito em ir para o Brasil. Eu não sonho em ir, porque sonho em ir, conhecer e viver, olha. Eu, por mim, basta entrar no Brasil, não volto mais para o meu salário. Porque é um país que eu aprecio desde lá, criança, desde há muito tempo, gente. Aprecio muito porque é um país muito seguro, né? É um país com muita segurança. Cozinha, todos os estados, né? É um país muito seguro. Gosto do Brasil. Sexto fato que eu gosto do Brasil. Gosto muito da gastronomia brasileira, gente. Em termos da gastronomia, vocês estão de parabéns. É muito trabalho na área da gastronomia. E nós apreciamos muito e aprendemos muito de vocês. A gastronomia brasileira de vocês. A apreciamos demais. A feijoada, gente. Vocês gostam muito de feijoada e vocês preparam perfeitamente a feijoada. Já percebi que os brasileiros gostam muito de feijoada. Gostam também do arroz bem soltinho. É uma maravilha. Estamos a aprender. Por exemplo, eu antes não gostava muito do arroz solto. Mas depois de ver os brasileiros já fazerem bem soltinhos e a comerem com o gosto. Ai, fiquei super apaixonada. E também já aprendi a preparar assim, olha. E vocês têm o costume também de acompanhar com o ovo. Nossa! É muito bom. Vocês comem realmente uma boa comida. Gosto muito da gastronomia brasileira. Sétimo fato que eu gosto. Gente, vocês sabem que é de gostar, desde há muito tempo, de eu ir para o Brasil. Ir para o Brasil é um sonho. É um dos grandes sonhos nossos. Falo de eu e o Alan, porque estamos juntos nessa caminhada, nessa jornada. E nós sonhamos sim em ir para o Brasil. E é claro que, em nome de Jesus, nós iremos sim para o Brasil. Iremos conhecer esse povo que tanto nos abraça, assim, distantes. Iremos para o Brasil trabalhar. Iremos para o Brasil estudar. É muito importante. Vamos continuar a nossa vida lá. Que é muito importante. É muito, mas muito, mas muito importante. Que a gente vai sim conhecer o Brasil. Oitavo fato sobre mim. Bom, eu sonho muito em ir para o Brasil. Logo, um dos estados que eu gostaria muito de conhecer é o estado de Minas Gerais. Minas Gerais por quê? Porque é um estado que eu tanto aprecio, né? Um estado muito bonito. Um estado com muitas oportunidades de trabalho, gente. Só de falar de cada um dos nossos irmãos que foram para Minas Gerais. Quase todos lá tiveram seu emprego, trabalharam. Ou a pessoa trabalha ou a pessoa estuda. Gostei muito. Ou a pessoa pode digerir até o trabalho e os estudos. Continuar a fazer e continuar a ser um youtuber, né? Continuar a fazer esse trabalho lindo que nós tanto gostamos. É muito importante. É muito bom. Sonho muito em conhecer Minas Gerais. Quero provar o pão de queijo. Quero provar várias comidas daí. E percebi que Minas Gerais é um estado que tem mais queijo, gente. Qualquer coisa ali vocês preparam com queijo. Eu gosto muito de queijo. Nono fato sobre mim. Gente, eu gosto de ir às praias. Gosto muito de ir à praia. Principalmente quando faz muito, mas muito calor. Gosto de ir à praia. Gosto de distrair a minha mente. E sempre que eu vou à praia, costumo levar um livro ali para poder distrair a mente lendo alguma coisa, né? Gente, eu gosto muito de ler, olha. Muito importante que eu gosto tanto, mas tanto mesmo. Eu vou à praia, mergulho na água, me distraio. Gosto muito mais quando vou com a família, vou com amigos, olha. Vou com o namorado, né? Décimo fato sobre mim. Gente, o que é muito, mas muito importante é o gosto da vida que tenho. Gosto muito da vida que tenho, porque a vida que eu tenho está muito, mas muito cheia de amor, cheia de família, cheia de amigos verdadeiros. É, e Deus está sempre abençoando a minha vida. Não tenho muito o que reclamar. Gosto muito da vida que eu tenho. Sou muito orgulhosa, mas muito orgulhosa mesmo em quem eu me tornei e quem eu vou me tornar, né? Porque ainda vou me tornar uma pessoa melhor. Luto todos os dias. Não ser melhor que alguém, mas ser melhor que ontem. Quem é melhor, né? Procuro ser melhor que ontem. Cada vez mais acertar e consertar os meus erros. É muito importante, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus fatos aqui. Dos 10 fatos. Por enquanto, hoje eu deixei os 10 fatos. Na próxima vez, eu vou falar mais ou menos de 20 fatos. Então, gostaria muito que vocês deixassem nos comentários o que vocês querem que eu fale muito mais de mim. Qual é o fato que eu devo mais acrescentar. que vocês possam deixar algumas outras perguntas. Porque, gente, estou aqui para responder todas as perguntas nos comentários. Deixem muitas, mas muitas curtidas, gente. Ajude-nos comentando, ativando o estilo das notificações. Porque isso é muito, mas muito importante. Se gostaram de um vídeo como esse, prometo vir e falar mais de mim. Muitos de vocês perguntaram. Ah, Su, por que que tu não falas sobre ti? Por que que tu não fazes um vídeo assim espontâneo? Estou aqui, então. Qualquer pergunta, vocês já podem deixar. Aí, que eu estarei bem atenta em todos os comentários. Para poder responder todos vocês. Vocês sabem que vocês são amores, né? Da minha vida, de todos vocês, todo o Brasil inteiro. Cabe no meu coração. Vocês são demais. Obrigada por tudo. Porque, realmente, vocês estão a nos ajudar muito. Mas, muito mesmo. E nós vamos atingir a meta. Vamos concretizar os nossos sonhos. Vamos ir para o Brasil. E vamos estar aí com vocês. Vamos poder abraçar todos vocês. Vamos poder nos entregar a vocês. Porque é muito amor que vocês deixam aí nos comentários. Então, é de gratidão mesmo. E agradecer sempre, 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 sempre. Pelo carinho de vocês. Brasil, vocês são demais. Mando beijos para todos os estados do Brasil. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. São para todas as crianças. Brasil inteiro. E aí